Agora uma oportunidade para você que está endividado. O Desenrola Brasil foi prorrogado até 20 de maio. O programa foi criado pelo governo federal no ano passado para renegociar dívidas de milhões de brasileiros e brasileiras. Dívidas com cartão de crédito, contas atrasadas de água, luz ou telefone. Quem ainda não regularizou a situação precisa ficar atento. Os descontos chegam a 96%, com juros menores, sem entrada e até 60 meses para pagar. Podem ser renegociadas as dívidas de até 20 mil reais, negativadas entre 2019 e 2022. O programa é voltado para pessoas com renda bruta mensal, de até dois salários mínimos, ou inscritas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para o consumidor ter certeza de qual dívida está incluída no programa, ele acessa desenrola.gov.br para ver as suas oportunidades. Tem todo tipo de dívida lá e ele pode encontrar uma boa opção de renegociação se ele acessar a plataforma. Marlúcia, que mora em Brasília, aproveitou a parceria do programa Desenrola com os Correios para colocar as contas em dia. O mutirão, com atendimento gratuito nas mais de 6 mil agências do país, vai a testa quinta-feira. Eu achei que ia demorar mais tempo, mas foi tudo rápido, foi bem atendida. E estou feliz, porque eu achei que minhas dívidas iam ser altas, mas não foram. Então, tudo baixíssimo. O programa já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas em todo o país e arrecadou cerca de 38 bilhões de reais. Com ele, é possível unificar todas as dívidas, mesmo de credores distintos, e realizar o pagamento à vista, em um único boleto ou PIX. Além disso, oferece a opção de parcelamento e permite escolher o banco com a melhor taxa, mesmo sem possuir conta na instituição. É muito importante que o consumidor saiba que, além do desconto, ele tem essa oportunidade de parcelamento nessas condições extremamente favoráveis. E, mais adiante, ainda que ele enfrente algum problema, alguma dificuldade financeira para honrar essa dívida nova, que ele vai fazer nessa opção de parcelamento do Desenrola, ele, pelo menos, já vai estar com uma dívida bem menor. Ah, ah!